lava onde tem lava tem o que diamante pode me seguir aqui que aqui tem lava certo certo mano tá bom vamos dar uma de fablita a gente vai seguir a água seguir água é bom né aqui ó não tem lava aí na direita onde tá indo aí cuidado pode seguir reto aqui ó que tem lava tá vendo ó tô fazendo a a o caminho aqui para não ter que se perder pegando os ferros ixi rapaz caramba ai meu Deus tá muito estranho tá eu já vi de onde que é a água ali isso aqui é um lugar fechado bloco azul é lápis azul é lápis azul é lápis azul pô ai calma ai né amigo vai descer ai é só pega no ferro um cara aí para aí para aí o cabo da pele a bola pelo menos menino aqui ó aqui ó a Aqui eu morri Não é possível um negócio desse não Você morreu como Tu tá comendo Eu tava Mas veio um bocado de zumbi pra cima Deu aí Eu tenho proteção Pera aí Zumbi Me ama Mano, pera aí Na minha cabeça aqui Alguma coisa deu errado Lá eu tô chegando aí, relaxa Cê tá relaxado? Tô relaxado, pode vir Aqui eu fui, ó Aqui não É aqui? É não, é do outro lado Tô chegando, mano, coringada Mano, cê tá com roupa de mulher, mano Mano, não tô não Vem, cê é só pra tu É? Vem, já Tá estranho Será que eu tô com duas vezes, não? Não sei Boa Eu morri aonde? Morreu aqui perto da... A catástrofe Ó amigo Cê tá cavando pra baixo Tô 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 que tá aqui já Não, tô pegando minhas coisas aqui Peguei, peguei Mano, não sei onde é que tu tá Mano Beleza Minha amiga Tô num... Tô num... Você vê por onde, hein? Onde? Tem um buraco aí que tá iluminado Lá ele Ai dentro Ai dentro, menino O buraco aqui tá iluminado Vamos achar esse buraco Mano, estou encontrando um buraco Mano, não tem nada aqui Ah, aqui eu morri de novo Não tem condição de um negócio desse não Mano, é muito zumbi, mano E eu não tô te achando Quando cê vê a lava aí Cê vai aí Cê vai ver um buraco Sim, mas tu não tá nesse buraco não Que eu fui aí agora Tá tampado, pô Ó A lava Tô vendo Do lado direito da lava tem um buraco, não é isso? É, mas é buraco cavado Procura um buraco cavado aí Aqui eu morri Buraco cavado, mano Não sei onde a cor da gente tá Aqui eu morri de novo, tá? Como que eu te explico isso, meu amigo? Deixa eu tentar subir aí, véi Não, aqui eu morri Nem vê, nem vê Chegando Aqui eu vou matar a beijada Quais chance, mano Quais chance, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Consegue voltar rápido pra cá? Consigo Mano, olha aqui Eu tô do lado da lava aqui, véi Ó as suas paradas tudo aqui Calma Vou deixar tudo iluminado aqui Vou deixar tudo iluminado aqui Que não tem como você errar É, aí não tem como eu errar, não Mano, tem zumbi Toda hora, toda hora Não passei nada pra subir, não Acabei de matar um aqui Mas você tá todo aqui pra daí, né? Não é minha fé? Mano, tu devia de estar olhando pro buraco Mas o buraco tava bem do lado Eu não gosto de ir Olhando pra buraco Ai, dentro Ai, dentro, menino Tu tá perto? Cheguei Estampado na cara A revolta de um menor aqui Já sofreu Tu chegou mais ou menos Tu tá mais pra esquerda Mano, o que você tem de carne crua Aqui é brincadeira, véi Só não diga que eu não avisei Era só o menino querendo Pô, mano, se o cara fizer um design pra mim Eu vou ficar muito feliz Eu já tô fazendo Ih, tá fazendo? Acho que tá Isso é linda Henrique vai começar seus live stops De segunda a sexta-feira, certo? Prometo Mano, vou colocar uns ferros aí pra Pra fazer a boa Que você tá Uma máquina de morrer Vou colocar aqui também Aí também, né? Alguns 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 ranguitos Pra você poder Sempre se alimentar Pra não ter que ficar sem vida É verdade Escuta tem que ter Machado tem que ter Bom, machado aqui embaixo Não vai usar tanto não Mas tudo bem Mas machado não Picareta errei Mas tudo bem, né? Também Tá cheio de cavalo aqui do lado Nessas cavernas Acho que você vai deixar Dois 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 Não, o carvão vai acabar Tem carvão aí? Pega carvão aí Dez 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 Aí, pega aí É tudo que eu tenho Caralho, 48 carvão, velho É Vai dar boa Vai estar ostentando o carvão Pô, ficou bonito Esse daqui Que você fez Parabéns Obrigado Você não se sente emocionado Com as palavras dessas, não? Mexa um pouco comigo Não vou mentir Bora então, bora então Tô aqui embaixo Já acabando Mano, você saiu catando Minhas tochas aqui Ou tá escuro assim mesmo? Eu catei nada não Pronto Esse lado aqui não tem nada Tem nada Voltei Pro lado esquerdo aqui tem Caralho Tem alguma coisa aqui Pro esse lado aqui, velho Eu venho Caralho Ah, caralho Ah, poxa Aqui é um submerso Exato Meu amigo Onde merda vai estar? Azubis tão chatos Meu amigo Vai pra merda Pronto, agora vem aqui Ué, acabou minhas tochas mano Valeu Valeu Mano, esses bichos tão cagou uma coisa contra mim, mano De verdade, de verdade De verdade De verdade Qual a chance de vir dois cripes explodindo Irmão, eu tô me sentindo muito menos leigo como você aqui, obrigado pela sua companhia Eu achava que eu era muito leigo antes Mas eu já vi que você é leigo assim como eu, velho Sem condição, mano Eu tô sentindo Você é um mini coringa, irmão Ai, que Deus do céu Eu estou decepcionado com minha presença em Minecraft Não faço morrer E matar galinha Papo é Parei, parei dessa vida Açougueiro, rapaz Do nada Você jogou umas paradas que você tá aqui Mano, você tem umas paradas da mochila que não faz sentido nenhum, velho É Mano, eu fui o primeiro cara na história Que levou um ban e viu onde é que eu tô, mano Eu tô bicha, tá ligado? De um ban Parece que o ban veio pra melhorar a sua vida, né? É Tá, pega aí, ó Tome Ferro Pode pegar esses ferros Que, ó Ixi Aí dentro Aqui, ó Pega aí também Cadê? Ali, ó Mas cadê minhas coisas? Agora... Agora eu tô tomando, hein? Opa Tá patrocinando aí, meu chefe Tá na conta Vou botar na conta Conjunto aí, viu? Tá precisando de mais alguma coisa? Já tá de boa? Você tem espada e escudo? Cadê o escudo que eu te dei? Então, eu não lembro onde é que eu morri, sabe? Deixa eu descartar, deixa eu descartar Eu não tô com coisa nada a ver na mochila mesmo Aqui, ó Joguei o escudo aí O escudo você sabe como é que faz, né? Pão Coloca ele no F E bota ele pra... Pra defender na hora que o pau quebra Coloca no F Isso Boa Aí, ó Aí quando o bicho vim você já bota ele pra se defender Só preciso de uma espada e uma picareta Com a espada É Porque eu tô morrendo toda hora Pra esses bichos Picareta, picareta Boa É bom, bicho Espada Opa Calça 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 Acho que só uma espada agora Acho que só uma espada agora Só uma espada É... é quando a serra uma espada É... é quando a serra uma espada Espada Não, agora eu parti, bora-se-bora Agora não tem como dar errado, mas não Não, agora eu não morro mais não Você ta doido Você ta vindo? Vou te esperar Por que vai que eu vou na frente de morro, né? Tô no caminho já Beleza, agora não tem como a gente perder não, véi Tudo preparado Tocha, tu tem tocha aí? Ah, eu tenho Não, tenho não, tô zerado A gente tinha que ter feito mais tocha ali com Vai quebrando essa vida aí da escada Mano, aqui a parada é a gente sair iluminando Porque esses bichos aqui vão vir a vacalhar, viu, véi? Vai Ó, tá vendo? Tá vendo? Malditos creepers Não, bofião, tem lava, tem lava Aqui já é umas 30 lavas por aí Nada dos diamantes É, cachorro, nojento, maldito, rapaz Aí pode correr, tá aí pode correr Que aí virou bagunça já Não, não tem condição não Como é que você tá me acertando se eu tô te defendendo, meu amigo? Oxi Mano, aqui era pra gente achar nosso primeiro diamante já, véi Meu amigo Eu tô achando ouro Caralho Ouro serve, ouro Quanto reais ou um ouro misterioso? Tô pegando bagulho e verbi aqui Mano, a gente precisava de tocha agora, véi Não Olha isso, olha isso aqui, curito O que tu acha de ir atrás desse aqui por água, eu acho que tem mais chance de ver uma coisa melhor Ah, aqui eu morri Morri, morri Come, mano, quando você come você recupera Mano, eu não tenho nada pra comer aqui Você tem comida aí? Tem Ai dentro Ai dentro Ai dentro Pegou Opa Opa E aí daqui Oh O que tu acha da gente desse aí Aqui Aqui, ó Acho que tem mais chance, né Não acha não Olha, olha o tamanho disso, meu amigo Olha o tamanho disso daqui atrás Mano, a gente precisa de achar carvão, véi Você não se garante não? Desce aí Lógico, aqui tem mais chance de ter diamante Olha a altura disso Então, o problema é que eu tô achando que Sem carvão a gente não vai conseguir enxergar nada lá embaixo, véi Calma Eu tenho Nossa, mano, a gente tá numa caverna aqui que até a gente conseguir matar esses bichos tudo aqui Puta merda Eu tô descendo aqui Vai descendo e fazendo a escolta É, valeu, desce mais nunca Não tem condição não, meu amigo Não tem condição não, véi Não tem condição não, véi Eu só tava cavando pra baixo, aí o bloco não tava lá Diga aí Mano Então, tá faltando um Faltando um carvão na parada, véi Carvão Eu te entreguei um bocado aí Então, eu usei tudo Aí já era Agora eu fiquei liso de carro Opa Acerta aí, ó Acerta aí, ó, tarola Eita, bicho Não é Que tipo Vai ser que esse O Lego vai fazer lives até a sete horas da manhã, Cony Não, mano Chega né, véi A gente achou o primeiro diamante hoje Já tem um avanço absurdo Agora é voltar já pra casa, filho da peste Tu caiu foi ali, é? Ali tem água Possivelmente Tá me escutando agora? Tô Mano, desce aqui que eu achei uma parada top pra nós Aonde? Você tá? Ai Tem uns esqueletos me acertando aqui Fazer sei lá naquele lugar lá? É Você achou diamante, né? Achei diamante já, mas achei uma parada da hora também Mano, eu tenho que parar de morrer Mano, caverna é o que mais mexe com a curiosidade do cara, velho Não tem como, você acaba morrendo mesmo É Tô aqui É daqui, você foi reto aqui, né? É, vai seguir na lanterna aí Até tu chegar na... Numa sozinha que vai ter uma parada que eu vou construir aqui Mano, tu tem explosão, tu tá pra aí É, pra este lado, segue pra explosão Ai, mas tem muito bicho, né? Dá pra vir, eu acho Eu acho Agora não tô te vendo mais não, se não fui pros bichos agora, agora eu morro Você vir no movimento tudo, não tem como dar ruim não Ventana Não, não te vejo Tu vai ver uma parada aí que eu subi do nada Deixa eu colocar uma tocha pra você ver Já vi, já Mas como é... Eu não consigo subir aí, porque eu tô sem nada pra quebrar aí, tem muito bicho atrás Seus itens não tá aqui não? Não Aqui eu morri Aqui eu morri Tô aqui contigo, tô aqui contigo Opa, meu chegado Não, eu lhe vejo Explosão, escuta Eu tô correndo, eu tô... Ah, tô te vendo Bora Boa, você lembra onde você perdeu suas paradas? Lembro Ah, onde que é? Aqui Aqui eu morri Morreu não, relaxou Aqui dentro, lá embaixo Mas como é que eu vou buscar? Aqui, ó Calma aí que vai vir um creeper aí Aqui eu morri, morri, morri É sério, agora eu morri Mano, acho que a queda é muito grande aqui mesmo Mano, acho que a queda é muito grande aqui mesmo Meu amigo Mano, a pessoa morra uma vez aí, a pessoa se laça Mano, a pessoa morra uma vez Aí eu morri Você vai ficar muito estressado com o tempo Que isso aqui vai acabar dando merda pro nosso psicológico Entendeu? Fechou Será que tinha que salvar? Não salvei não, véi Eu também não, só fiz sangue Mas você vai encerrar Encerrar, mano Encerrar, ir de base Já era Não, na verdade, fazer um cassininho aqui pra galera, mas Gameplays Wins, chega Fechou Fechou, meu parceiro?